A Gina tinha 2 terços de copo de detergente para a roupa. Usou metade do detergente na sexta-feira para lavar todos os lençóis. Quanto detergente lhe resta? Basicamente, temos de retirar metade de 2 terços ou 1 meio vezes 2 terços. Vejamos quais destas opções são verdadeiras. Temos de retirar 1 meio vezes 2 terços. Aqui temos 2 terços menos 1 meio, portanto, não pode estar certo. Aqui temos, vejamos, 1 terço, porque 2 terços vezes 1 meio é precisamente isto que queremos. Queremos retirar metade de 2 terços. Multiplicamos os numeradores, 2 vezes 1 é 2, e multiplicamos os denominadores, 3 vezes 2 é 6. E o resultado é 2 sextos. Podemos dizer que foram usados 2 sextos ou que restam 2 sextos. E 2 sextos é precisamente o mesmo que 1 terço. Basta dividirmos o numerador e o denominador por 2. Esta parece estar certa. Aqui temos 1 sexto de copo. Sabemos que não é 1 sexto de copo, mas 1 terço. E aqui temos 1 terço de copo, porque 2 terços é igual a 1 terço mais 1 terço. Está certo. Logo, metade de 2 terços tem de ser 1 terço. Esta opção também está certa. São duas formas razoáveis de chegar à resposta certa. A Gina tem 1 terço, gastou 1 terço de copo de detergente para a roupa e resta-lhe mais 1 terço.